Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes Quero agradecer desde já a sua audiência, agradecer às igrejas irmãs que têm nos ajudado tanto, contribuído conosco e incentivado os seus fiéis a assistirem ao programa. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho e pela sua colaboração. Hoje eu quero tratar de um assunto tão importante, o propósito de Deus no sofrimento. E eu quero basear esta mensagem na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Vamos ouvir a leitura deste texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, O Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Bom, eu quero então tratar com você sobre este assunto tão importante, o propósito de Deus no sofrimento. Eu sei que nenhum de nós passa pela vida imune ao sofrimento. A nossa jornada do berço à sepultura é carimbada muitas vezes por grandes sofrimentos. Nós não estamos blindados, nós não vivemos numa estufa, nós não moramos num parque de diversões, nós não frequentamos diariamente os jardins ingrinaldados de flores. A vida se desenrola muitas vezes num cenário cinzento, num deserto árido e somos fuzilados pelos vendavais da dor, da angústia, da tribulação, do sofrimento. Esse texto que você ouviu a leitura revela que o nosso Deus é o Deus e Pai de toda a consolação. Ele é o Deus de toda a misericórdia. Ele é o Deus que se importa com a gente. Ele nos criou, Ele nos conhece, Ele nos ama. E mesmo quando nós passamos pelos vales escuros, pelas noites tenebrosas, quando a dor fuzila o nosso corpo, quando a enfermidade bate à nossa porta, quando a família enfrenta crises e navega por mares revoltos, Deus não perdeu o controle. Deus, na verdade, tem um propósito nesse sofrimento. Talvez você pergunte, mas se Deus me ama, por que eu sofro? Se Deus me ama, por que eu enfrento enfermidades? Se Deus me ama, por que eu passo por adversidades na vida? E esse texto, então, vai nos dizer assim, é Deus quem nos consola ou nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar outros que estiverem passando pelas mesmas circunstâncias. Então, eu quero dizer para você que o sofrimento é pedagógico. Não é que Deus tem prazer em nos ver sofrer. Deus não é sádico. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Mas, primeiro, o sofrimento é a escola de Deus, onde Deus tonifica as musculaturas da nossa alma. Nós aprendemos mais nos vales do sofrimento do que nos picos ensolarados das celebrações da vida. Há mais aprendizado no sofrimento do que num dia de festa. Pelo sofrimento, Deus vai nos moldando. Deus vai esculpindo em nós a beleza de Cristo, porque Ele também aprendeu pelas coisas que sofreu. Então, quando você passa pelo sofrimento, você é consolado por Deus. Esse Deus vem com o seu bálsamo, com o seu óleo fresco, com o seu orvalho terapêutico, para balsamizar o seu coração, para aliviar sua dor, para enxugar suas lágrimas, para mostrar pra você que você não está sozinho. Ele mesmo é o seu consolo. Ele está com você. Ele não desampara você. Mas por que isso? Eu quero, então, explicar isso melhor. Porque ali na frente, você vai enfrentar gente passando pela mesma situação que você passou. e Deus consolou você aqui, Deus permitiu você passar por lutas aqui e consolou você, para que ali na frente, você seja um canal desse consolo divino, um instrumento dessa consolação divina. E você vai chegar para essa pessoa que está passando por uma situação difícil, de enfermidade, de luta na família, de problemas financeiros, de problemas espirituais superados pela graça de Deus, pelo perdão de Deus. Dizia o seguinte, olha, confia em Deus. Há esperança para você. Há consolo para o seu coração. Eu também passei por isso. E Deus me consolou. E Deus me confortou. E Deus me levantou. E Deus me restaurou. Ele é o mesmo Deus. Ele fez na minha vida. e Ele é poderoso para fazer também na sua vida. E você, então, não é apenas alvo do consolo, você se transforma num instrumento e num canal do consolo de Deus para outras pessoas. Como é bom você poder ser usado nas mãos de Deus. Como é bom você repartir com outras pessoas o que Deus fez na sua vida e agora o que Deus faz através da sua vida. Então não murmure no sofrimento. Ele tem um propósito. Deus, ao permitir-nos passar por isso, Ele vai nos usar ali na frente para sermos instrumentos da sua bênção na vida de outras pessoas. É curioso que o texto diz que nós vamos ser instrumentos nas mãos de Deus com as mesmas consolações com que fomos contemplados por Deus. ou seja, Deus nos consola para que este consolo seja uma fonte a jorrar para outras pessoas aflitas. Para que elas encontrem em Deus o mesmo conforto que nós usufruímos quando buscamos o socorro divino. Então, Paulo não tem outra alternativa a não ser trazer uma doxologia de exaltação a este Deus quando Ele diz bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda a consolação. Significa que Ele é o Pai daquele que está aflito, daquele que está caído, daquele que está talvez arruinado segundo o conceito dos homens. Deus vem, estende a mão, levanta, perdoa, restaura, cura, salva, transforma, faz tudo novo. Ele é o Deus não de alguma consolação, Ele é o Deus de toda a consolação e por isso na vida, no vale ou no monte, na saúde ou na doença, na prosperidade ou na adversidade, no nascimento ou no luto, você então começa a celebrar este Deus, a glorificar este Deus, Ele é a razão da nossa vida, Ele é a razão da nossa esperança, Ele é o nosso consolador, Ele é aquele que nos abençoa para sermos abençoadores, é aquele que nos consola para sermos consoladores. Talvez você que está aí me assistindo seja passando por momentos difíceis na vida, talvez na sua família, talvez um problema grave de saúde, enfermidade, sua saúde abalada, enfermidade, tomando conta do seu corpo, talvez você passou por um revés no seu casamento, talvez você passou por uma situação adversa lá no contexto da sua família, talvez você caiu numa situação desastrosa, em pecado e você está envergonhado, está prostrado, eu quero dizer para você que há esperança para a sua vida. Nosso Deus, Ele não esmaga a cana quebrada, Ele não apaga a torcida que fumega, Ele não esmaga a você, Ele é o Deus que restaura você, que perdoa você, que renova você, que levanta você, que consola você e que ainda mais usa a sua vida para abençoar outras pessoas que estão passando pela mesma situação que você passou e você vai encorajá-las e abençoá-las. Eu quero agora orar em seu favor, onde você está, ore comigo. Deus, eu quero te dar graças porque tu és o Deus Consolador e o Deus que nos conforta para sermos instrumentos da tua consolação. Ajuda aqueles que estão nos assistindo a serem consolados e a se levantarem como consoladores. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.